Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é uma dica que eu descobri tão bem recentemente. Então assim, dica boa é para ser compartilhada sim, por isso que eu vim fazer o vídeo para vocês. Então, o que que acontece? Algum tempo atrás eu já tive uma certa dificuldade porque eu queria uma música, queria saber o nome da música, era em inglês e eu não sabia o nome completo da música para eu pesquisar. Então essa dica é especialmente para o sistema do iPhone, no caso. Acredito que no Android tenha também algum aplicativo, tenha também, eu não sei. Essa dica de hoje é especialmente do iPhone. Então, a gente vai clicar em ajustes, vamos clicar em central de controle, reconhecimento de música, ó. Agora a gente vai lá no YouTube, eu vou pegar uma música que eu tenho um vídeo que eu já postei há muito tempo, como vocês podem ver já tem um ano, música sem direitos autorais. Tá com o nomezinho lá em cima, que vocês podem ver. O que que eu vou fazer agora? Eu vou clicar nesse ícone aqui e vou colocar o play. Pronto, ó. Apareceu o nome da música, tudo direitinho, completo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.